Eu sou a Thalita, companhão. Eu tenho 23 anos, sou da cidade de Ribeirão Preto. Trabalho na área de informática, comandante implementadora, e participo do estado de Vinha Mãe Terra, de Ribeirão Preto, com a madrinha Elane, a madrinha Cátia e a padrinha Paulo. Eu conheci esse caminho por causa da minha prima e da minha tia. Eu estava passando por momentos complicados, bebendo muito, e a partir do momento que eu participei, a primeira vez, foi uma mudança assim. Thalita antes e Thalita depois, 100%. É um caminho muito divino. Eu sempre procurei alguma coisa que me mostrasse uma verdade, mas até então eu só tinha mais dúvidas com relação a muita coisa. Então eu só tive aqui, a Ayahuasca é a verdade absoluta com relação a você e com relação a obra do mestre mesmo. Aprendi que estou aqui para servir e não mais para ser servida. Eu não quero ser servida, acho que nem estou aqui para isso. E participar e trabalhar muito para a obra do mestre, porque a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi isso. E a minha busca, eu consegui me encontrar aqui 100%, sou completamente diferente do que eu era, minha visão mudou completamente com relação a muita coisa.